Como é que era dividir a equipe e dividir o protagonismo com o Schumacher, esses caras extra-série, esses caras que são fora da curva, como é que é conviver com um cara como esse, que é multicampeão e que, pelo menos o que eu li muito, o que eu via muito à época, era que era um cara extremamente competitivo, concentrado, mas um cara muito legal fora do convívio do dia-a-dia ali do esporte? Para mim foi sensacional, porque eu estava chegando na Ferrari, eu era jovem, eu estava no começo da minha carreira e ele estava encerrando a carreira dele, até então, depois ele resolveu voltar, mas até então ele estava encerrando a carreira não, o momento dele na Fórmula 1, então para mim foi um aprendizado tremendo, para mim foi uma alegria muito grande de estar com ele e estar disputando com o melhor, se você estiver na frente dele, para você é um sonho, uma realização. E eu tive muitos bons momentos de aprendizagem, de mostrar resultado também em cima dele e acho que a relação que a gente tinha era muito boa. Trouxe ele para o Brasil várias vezes para correr uma corrida de kart que eu fazia no final do ano, chamava desafio das estrelas e ele adorava, ele veio três vezes participar dessa corrida de kart e ele tinha um carinho muito grande com o Brasil, comigo, com a minha família, então foi uma situação única. Não é fácil, porque a gente sabe que você está do lado do número um, a gente sabe que, pô, tudo é, o poder que um piloto desse tem é muito grande, né, dentro da equipe, então se ele resolver fazer alguma coisa, a equipe vai fazer. Então, no trabalho não é fácil, né, e você tem que às vezes engolir algumas coisas que não são tão fáceis assim, mas eu acho que eu estava no momento certo, onde eu sofri muito mais com o Alonso do que com ele, por exemplo, entendeu? Porque com ele, pô, era uma situação muito grande, onde a Ferrari estava investindo num jovem, que era eu, e também, né, ele no final do momento dele na Fórmula 1 e também na Ferrari. Cara, você acha que a Fórmula 1 como um todo, pilotos, equipes e tal, eles dão uma preferência para o europeu? Você acha que o Brasil, ele é um pouco assim, discriminado, entre aspas? Rola isso? Um pouco sim, né, lógico, porque acho que é muito, acho que isso não pode ser uma desculpa, pelo amor de Deus, acho que a gente não está aqui para falar, não, não consegui, porque o europeu é mais, eles... Protegido. Protegido, né, do que o brasileiro. Eu acho que cada um tem a sua oportunidade e o resultado no final é aquilo que te traz a oportunidade, né? O Senna foi o número 1, né, naquele momento, ganhou muita coisa e também foi prejudicado em algumas situações, a gente não pode esquecer da corrida dele disputando o título em Suzuka, uma corrida que ele estava de Toleman em Mônaco e cancelaram a corrida, bandeira vermelha e o Prost ganhou. Então, sim e não, né? Eu acho que talvez o Senna poderia até responder essa situação, né, se ele estivesse aqui, dizendo que, pô, sim, por causa disso, por causa daquilo. Eu talvez não tive essa experiência própria, mas será que eu também passei por uma situação onde eu disputo um título, né, onde as coisas não aconteceram da maneira certa. Então, um pouco, acredito que tenha, né, essa situação onde talvez outros pilotos são um pouco mais protegidos, né, dependendo da sua nacionalidade. Mas, eu tive a chance de entrar na Fórmula 1, eu tive a chance de correr com equipes, pô, a mais famosa da história, venci corridas, na minha opinião, venci um título também, né, mas, logicamente, tive uma carreira difícil, uma situação muito difícil de conseguir mostrar que eu merecia, comparando com tantos outros pilotos, que talvez chegaram muito mais fáceis e tiveram oportunidades mais fáceis do que, talvez, um brasileiro ou argentino ou da América Latina e outros países, talvez, que você tem que, talvez, mostrar ainda mais pra, né, as pessoas terem certeza. A gente teve, esse ano, a gente teve os 30 anos, né, da morte do Ayrton e a gente começa a rever os vídeos, os documentários que saem. Eu imagino que passa um filme também na sua cabeça, né, porque o Senna é um ídolo de todo piloto que veio depois, né. Eu imagino que pra você rever, revisitar tudo isso que o Ayrton fez pelo Brasil, fez pelo automobilismo e na Fórmula 1, seja pra você também muito especial, né, Felipe? Muito, é muito especial pra todo mundo, é muito especial pra história, né, do Brasil, dos brasileiros, né, o Senna trouxe oportunidade pra muitos outros pilotos, como pra mim, né, a gente não pode esquecer do Piquet, a gente não pode esquecer do Emerson Fittipaldi. Da família Fittipaldi. Da família Fittipaldi, que, né, tudo começou graças a eles, né, em abrir a porta pros outros pilotos também, mas depois dos títulos do Ayrton Senna, foi bem no momento onde eu tava começando no kart, e logo em seguida o Senna morreu em 94, né, eu fui pra correr na Europa em 2000. Eu acho que desse momento até, algum tempo atrás, né, mas desse momento até a época que, por exemplo, eu tava correndo na Europa, eu fui pra Europa sem dinheiro pra tentar, né, conseguir a minha carreira que desse certo, em cada categoria tinha um brasileiro vencendo, em cada categoria na Europa, nos Estados Unidos, tinha um brasileiro competitivo vencendo títulos, vencendo corridas, onde hoje em dia não está acontecendo assim. Então isso mostra o quanto é importante aquilo que o Senna fez, o quanto é importante um título, né, de um brasileiro pro desenvolvimento do automobilismo, pro desenvolvimento da escola. Por isso que, talvez, aquela corrida acontecesse de uma maneira diferente em 2008, eu tenho certeza que teria sido muito importante pro automobilismo. Uma renovação, né. Desenvolvimento do automobilismo, também, sem dúvida. E você teve alguma passagem com ele? Chegou a... Tive. É? Muito triste. É mesmo? É mesmo? Mas é algo que você possa contar? Lógico, lógico. Eu já contei várias vezes, né. Infelizmente, eu... Eu tava... Eu devia ter, sei lá, menos de 10 anos de idade. Eu tava no Iate Clube de Iliabela, jantando com meus pais e um outro casal, né, de amigos e eu e mais duas crianças. Aí, de repente, o garçom chega e fala, o Ayrton Senna chegou, aquele barco que tá encostando é o Ayrton Senna. Eu falei, quem? Ayrton Senna? Jura? É, o Ayrton Senna chegou, pô. Falei, tá brincando, tá? Tem, será uma caneta? Tem um papel aí? Tem. A gente pegou uma caneta e um guardanapo, um papel pra conseguir um autógrafo dele. Naquela época não tinha selfie, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Não tinha nada, era autógrafo. Ou então, aquela foto lá que você batia e torcia pra não sair de olho fechado, né? A gente nem tinha. E aí, fui eu e lá e umas duas crianças ali na frente do barco. E aí, ele desceu do barco junto com uma mulher. E não deu autógrafo pra gente. Putz! Então, pra mim, aquilo foi uma situação tão triste, porque eu era fã do Senna. Talvez eu não tive muita sorte naquele momento. Não sei se ele tava com uma mulher que não queria mostrar, não sei. Mas ele recusou o autógrafo? Ele recusou. Recusou o autógrafo. Recusou o autógrafo e passou andando com a mulher. A gente ficou com cara de tacho, né? As três crianças. E não sei, eu não posso dizer que isso foi algo onde ele era assim, de jeito nenhum. E sim, talvez eu tive um pouco de falta de sorte naquele momento. Mas isso eu aprendi muito. Eu nunca deixei de dar um autógrafo pra uma criança na minha vida inteira, porque eu sempre lembrei daquela situação que aconteceu comigo. Mas, logicamente, isso não muda quem o Senna era e o que ele representou pra todos os brasileiros. É, acho que talvez tenha sido um aviso ali. Você vai ser piloto da Fórmula 1, você vai vencer no Brasil, vai conquistar um título. Então, nunca deixe de dar um autógrafo, de dar uma atenção pra uma criança. De repente, era esse o legado. De repente, era essa a mensagem que eu tinha que aprender, sei lá, na época. Verdade. Vamos falar de futebol, não? Você gosta? Eu amo. Gosta pouco? Eu amo. Quantas vezes você já jogou no Morumbi? Quantos gols você já fez lá no Morumbi? Ah, não lembro quantas vezes, mas eu joguei várias. A gente sempre tinha um... Fez gol? Tem ainda, né? Um futebolzinho que o Vander, que é um grande amigo preparador físico de pilotos, né? Que eu treinei com ele anos e anos. Ele organizava um jogo de final de ano beneficente dos pilotos. E a gente conseguiu por esse jogo, acho que sei lá, umas três, quatro vezes no Morumbi. Se não for mais. É, eu me lembro. Eu me lembro. Pelo menos umas quatro vezes eu fui lá no Morumbi jogar. A gente fez gol, eu fiz gol de pênalti também. Fiz gol normal, num lance normal. Era um show de horror, né? Ver os pilotos jogando, mas é uma diversão muito grande. Não, eu sou apaixonado por futebol são paulino. Vou te falar, eu sou um torcedor... Acho que não roxo roxo. Um grande torcedor são paulino. O meu filho é roxo roxo. É mesmo, ele é aqueles doidão, que nem o Lucas fala, aqueles doidão de arquibancada. É, e ele joga no clube, no São Paulo, tem 14 anos e a gente tá sempre no estádio. Sempre, sempre acompanhando, sempre. E ele quer ser jogador? Ele... Ou tá só treinando? Eu falei pra ele, né? Isso já há alguns anos atrás. Falei, filho, você quer ser jogador? Eu quero. Então, a gente tem que ver, porque talvez a gente tem que trocar você de escola, você vai ter que ir pro, talvez, cutia, passar 4, 5 horas por dia treinando, todos os dias. Durbir lá. Não tem fim de semana. Fim de semana livre que você tem é quando não vai ter nada, nenhum jogo que eles liberaram fim de semana livre. Eu falei, você quer isso? É, não sei, pai. Acho que não, não sei. Aí tá vendo. Aí eu falei, então, cara, isso tem que vir de você. No final, é muito difícil você conseguir virar um profissional do esporte, independente do esporte, né? Então, você tem que se dedicar. Acho que a dedicação sua é a mais importante, né? E ele adora, joga, ama, né? Mas eu acho que, talvez, isso como profissão, não tenho certeza que vai acontecer. Eu acredito que ele é muito focado no esporte, né? Ele não quis ser piloto também. Tem um jeito muito bom, né? Sempre quando ele anda de kart, ele anda bem. Tem um talento até. Mas não quis focar, né? Como se dedicar na carreira. Mas ele tem o esporte dentro dele e eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que o mais importante é a pessoa decidir e não o pai, o filho. E isso, logicamente, eu nunca fiz e não tive do meu pai também, né? Então, foi uma decisão 100% minha. Eu acho que é importante ele decidir aquilo que ele quer e eu, como pai, vou apoiar o máximo possível na decisão dele. E ele treina lá no São Paulo? Só treina? Treina no clube. Tipo, joga... Não, joga também. Ah, joga pelo clube. Ele representa o clube. Representa. Alô, Muricy Ramalho. Muricy Ramalho, vamos ficar de olho nele. Ele joga de quê? Ele joga de meio ou ponta direita. É. Tem velocidade, intensidade. Ah, então, daqui a pouco a gente vai estar vendo ele no time do Zubeldia. Você lembra da tua primeira... A gente tem um quadro aqui que chama Minha Primeira Camisa. Você falou, vou para São Paulino, vou de estádio. Você lembra qual foi a sua primeira camisa? Lembro. É? E não foi de São Paulo. Não foi? Como assim, cara? E foi de um time brasileiro. Rival? É. É. Mas é de São Paulo o time? É. Pô, então, se não é... É rival ou não é? É rival. É rivalzão mesmo? Não, não, não. Rival. Rival. Santos? Meu pai Santista. Ah, verdade. Meu pai Santista. E eu lembro que a minha primeira camisa de um time de futebol foi do Santos assinada pelo Pelé. Pô, baita camisa. Ao Felipe, um abraço do Pelé. Que é o... Sempre o... Ao Felipe, ao amigo e tal. Ao amigo Felipe, um abraço do Pelé. Eu lembro que eu tenho essa camiseta até hoje. E meu pai era Santista, né? Por causa do Pelé. Sem dúvida, né? Eu acredito que muitos, né? Viraram Santista por causa do Pelé. É. E... E aí, na minha época, não tinha mais Pelé. Na minha época, não tinha mais Pelé. E era o momento do São Paulo. Eu ainda era criança. Meus tios eram São Paulinos também. 92, 93, ali. Pô, aí eu... Aí eu virei São Paulino e... Você virou por causa daquele time. Eu virei por causa daquele time. É. Caramba. Aquele time era sensacional, né? Tem ele, Santana, Raiz, Zete, Palinha, Miller, Ronaldão. Campeão, bicampeão do mundo. É. Inspirou muita gente a ser São Paulino. Muita gente. Muita gente. Eu conheço vários, inclusive. Conheço. Conheço vários. Eu acho que é a mesma coisa o que o Neymar fez no Santos. Exatamente. O Neymar, com certeza, inspirou muitas crianças que viraram Santista. Ou até, não só crianças, né? Pelo Neymar. Com certeza. Esse Palmeiras de agora, do Abel Ferreira, com certeza também. Com certeza. Muito moleque palmeirense no bairro da Pompeia, que eu frequento lá. Tem muita criança. E, sem dúvida nenhuma, inspira gerações. Vou fazer um quadro aqui, isso ou aquilo. Você vai escolher de bate-pronto aqui, o isso ou aquilo. Que é um quadro que a gente preparou pra você aqui. Com o Felipe Massa, a partir de agora. Sene ou Raí? Sene ou Raí? É. Putz. Vai ser muito difícil. Pedrada. Já logo começando com Pedrada. Cara, eu era fã do Raí. Eu era... Porra, aí foi muito importante pro São Paulo. Mas eu fico com o Sene. Porque eu acho que o Sene foi algo muito diferente, né? Ele não era só um goleiro. Ele era, porra, um artilheiro, né? Da história. Ele fez história. Eu fico com o Sene. É. Além da liderança, essa coisa do foco que você tava falando, que o piloto tem, né? Mas é muito difícil. Pô, pelo amor de Deus, os dois têm uma importância muito grande pro São Paulo. É bem difícil, ó. Hamilton ou Verstappen? Essa você já falou durante a entrevista. Eu acho que hoje o Hamilton tem mais títulos que o Verstappen. Mas eu acredito que o Verstappen pode bater todos os recordes da Fórmula 1. Então eu fico com o Verstappen. Pista molhada ali na chuva ou pista seca pra correr? É... Eu gosto, sempre gostei de andar no molhado. Mas acho que eu prefiro o seco. É... Pela... Não sei. Acho que pelo prazer, né? De você ter... Não, é difícil dizer. Mas talvez o seco numa situação normal ou molhado numa situação mais difícil que você tá largando mais atrás. É boa. Um novo piloto brasileiro campeão na Fórmula 1 ou o São Paulo tetramundial? O que você escolhe? Pô, né? A cara dele. A cara do Felipe. São dois esportes diferentes, né? Você ficou até desanimado agora de ter que escolher um desse. Ah, eu sou brasileiro, né? Se a gente tiver um piloto brasileiro campeão na Fórmula 1, sem dúvida, pô, eu vou tá emocionado e levantando a bandeira, né? E apoiando o máximo que eu puder apoiar esse piloto pra dar certo. Porque é muito importante pro país, né? Pô, mas o São Paulo também, né? É. Acho que agora eu fico com o tetra. O que é que pode ser esse ano? Então pronto, escolhi o tetramundial. Vamos lá, hein? Tetramundial. Vamos lá, esse ano, hein, pô? Boa, pra fechar. Ferrari ou São Paulo? Olha aqui, ó. Pô, isso é um... É, cara, é assim. E só aquilo. Ferrari ou São Paulo? Ferrari ou São Paulo? Ferrari é minha vida também. Pô, eu tive a maior oportunidade, né? De virar um piloto da Ferrari, de vencer. Pô, não dá pra ser Ferrari e São Paulo, não? Eu vou ficar com os dois, não tem como. Então você tem direito, a zona mista do Hernan te dá o direito de um muro. Essa eu não saio, eu vou ficar com os dois. Pô, sensacional. E você foi no CT recentemente, né? Foi. Como é que tá o ambiente lá? O ambiente tá muito bom. Eu fui no CT, o Zubeldia não tava ainda lá, né? Era o Carpini ainda. Era o Carpini. E fui... Não, não, não. A última vez que eu fui era o Dorival. Ah, era o Dorival. Era o Dorival. Ainda bem antes de ele sair. É. É bem no finalzinho dele no São Paulo. Foi a última vez que eu fui lá. Foi sensacional. Dorival, eu amo ele. É. Ele é um cara... Além de ser uma pessoa muito do bem, né? Ele é um profissional, ele é um... Um gentleman, né? Um gentleman. É o filho dele. Pô, é o Lucas. Lucas. É um cara gente boa pra caramba. É super simples, sabe? Você vê que eles dão... Eles têm, né? O trabalho deles é uma coisa muito importante. Eles dão a vida nisso. E eu torço demais por ele na seleção brasileira. Porque eu acho que ele merece muito. É, não. Fiquei triste, né? De ele estar saindo de São Paulo. Mas indo pra seleção, a gente logicamente aceita. Mas agora também o professor Zubeldia. O homem que anda de trem. O homem que anda de trem. Vai lá o homem do povo. Você viu a foto dele lá de trem? Eu não conhecia ele ainda. Mas eu adorei. O jeito que ele tá trabalhando. Ele tem um jeitinho de piloto? Ele tem um bom. Não tem aquela roupinha que ele usa que é bem... Põe um bonezinho. Põe o cabelinho ali pra trás. Joga ali em Interlagos lá. Passa fácil, né? Por um piloto, né? Passa fácil. E outra. Eu fui no jogo... Por sinal, eu fui no vestiário. No jogo contra o Palmeiras, que a gente empatou. Eu fui no vestiário. E eu não encontrei ele no vestiário. Mas eu conversei com o Caleri. Conversei com o Lucas. Não tava jogando. Não tava machucado ainda. Com o Lucas, com o Caleri. Todo mundo falando muito bem dele. O jeito que ele tá treinando a equipe. O jeito que ele participa dos treinos. O tipo de treino que ele dá. Eu acho que... Pô... Aconteceu a segunda vez que a gente... Eu, como São Paulino, vi. Onde o São Paulo vinha muito... Numa situação muito difícil, né? E, de repente, trocou o técnico. Tudo mudou. Infelizmente, do Rogério pro Dorival. E agora, a segunda vez do Carpini pro Zubeldia. Mostrou que é muito importante você ter um técnico que conversa muito bem. E que passa o caminho correto pros jogadores. E isso vem acontecendo de uma maneira muito positiva. Então, eu tô super empolgado. E passando também o que os jogadores passaram. Não que só eu, com pouca experiência que eu tenho do futebol, acho. Então, eu acho que ele pode fazer muito pelo São Paulo. É bom que o Felipe Massa já traz bastidores do São Paulo aqui no Zona Mista. Nosso repórter infiltrado lá, Felipe Massa. Qual foi a maior loucura que você já fez pelo São Paulo? Eu? É. Na verdade, é... Pô... Não tem uma loucura, assim, pra falar a verdade. Mas eu tenho uma emoção muito grande que o São Paulo fez por mim. Mais do que eu fiz pelo São Paulo. Que, além de ir, né? E torcer, e gritar, e xingar, né? Mas é... Naquela corrida de 2008, quando eu... Tudo aconteceu naquela última curva. O São Paulo entrou em campo com uma camiseta número um, Felipe Massa. Oh, que legal. Que era no jogo de domingo. Então, pra mim, aquilo foi a maior emoção que eu tive como São Paulino. Que eu nunca vou esquecer. Ver aquela cena lá, todos os jogadores. Aquela cena, todos os jogadores vestidos com... Rogério, né? Rogério. A equipe inteira entrou em campo, né? Com a camiseta número um, Felipe Massa. Então, pra mim, aquilo foi a maior emoção que eu senti sendo São Paulino. Vai ser campeão da Stock Car esse ano? Vamos lutar até o final e tô confiante. É. A gente tá bem. Já venci corrida esse ano. Temos um carro competitivo, uma equipe muito boa. Então, vamos lutar e essa é a minha vontade. Então, pra esse ano é campeão da Stock Car, São Paulo campeão da Libertadores e mais um restaurante. É isso? Ah, pode ser. Pode ser. Se bem que eu acabei de abrir um, né? Vai ser difícil abrir outro durante esse ano. Mas saindo tudo bem também, né? Muito bem, um sucesso tremendo. Pra quem não conhece, chama Songki. E a gente tem o Beef Bar também, que a gente abriu já há quase quatro anos. É um do lado do outro, na Avenida Barão de Capanema. É 348, é o Songki. E o Beef Bar é do lado. Vai lá que tá sendo um sucesso. Quem tiver em São Paulo não pode deixar de visitar aqui o Felipe Massa, mestre cuca. Diz que quando ele vai pra cozinha, aí o bicho pega e sai os pratos maravilhosos. E sai tudo rapidinho, né? Porque piloto... Muito rápido. E o serviço bom. É tipo 30 segundos. Você chega lá, faz o pedido. Eficiente. Eficiência. Eficiência. Felipe, obrigado por participar aqui do Zona Mista. Papo muito legal aqui, bacana demais. E volte mais vezes aqui. Tamo junto. Beleza? Obrigado. Esse foi o Felipe Massa, que é São Paulino, que é campeão de Fórmula 1, que é campeão no Brasil, inclusive, vencendo corrida aqui no Brasil, falando sobre vários assuntos, automobilismo, futebol, vida, enfim. E ele promete ser campeão da Stock Car. E quando for campeão, vai voltar aqui no Zona Mista, que volta na semana que vem. Com outros grandes convidados, como o Felipe Massa. Valeu!